Eu vou mostrar só uma música agora, mas depois eu volto aí com várias outras atorações aí, outras músicas. Beleza, então com vocês, Kaori e Karagawa, é isso? Vamos lá! Yoroshiku nigaishimasu! Agora, com vocês, a luta, a luta, a luta! Quê? Amém, amém. Amém, amém. 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 A nossa próxima música, eu sei que muitas pessoas estão perguntando aqui. Tem mamãe aqui? Tem, né? Tem bastante? Deixa eu ver. As mãos levantadas. Ótimo. Muito bom. Parabenizar a todas vocês, que hoje, na verdade, não deveria ser considerado só hoje, não é o dia das mães, mas todos os dias. E, então, em homenagem a todas vocês, eu vou cantar aqui uma música que eu tenho certeza que todo mundo gosta. Que é a música do Roberto Carlos. Como é grande o meu amor? Você! Ai! Como é grande o meu amor por você. Muito obrigada! Nem mesmo você, nem nascerão. Nem mesmo não. E o único amigo não é maior. Que o meu amor, nem mais no mundo. É, dança comigo? Todo mundo! Não é grande o meu amor por você. Arrasou-me, cara! Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior que você Por você Por você Por você Por você Com a toa de palmas Vamos lá Agora todo mundo cantando comigo Legal, vamos lá Mas como é grande O meu amor Por você Por você Só um cito agora Mas como é grande O meu amor E o que? Por você Lindo por todos vocês Lindo por todos vocês Opa! Com vocês a música Sorte Grande A minha sorte Deus Por você cair do céu E a colchão Verdadeira E pela emoção Venha no seu coração Na certeza Me libera Ele tem um sorriso Brinde os seus olhos Meu olho peruquim Doce 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 E o que? E o rei lá O rei lá Levantou o rei lá Aí eu quero ouvir mais alto, hein? Vamos lá, na pomba da mão A minha sorte foi você aí do céu Minha canção verdadeira Viver na emoção Venha no seu coração Já sempre ele sabe o que te pegar É lindo o teu sorriso E meus dois meus olhos Meu anjo que eu tô aqui Eu sinto os meus beijos Adorquecer os braços Meu bom dia já se calou Já chegou o meu estar O amor de meu é Minha canção verdadeira E com o teu rastros O meu amor de meu é E o que eu quero ouvir? Vamos lá, vamos lá! Boeira 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 Penso! Boelita! Boelita! Derrubou a believe! Boelita! 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 Boeira 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 Levantou Boeira Muito bom Pra gente finalizar E mandar uma energia Muito positiva A todos vocês Vamos finalizar Com a coltão em cima Ooooooo Aeeeeee Parabéns Gente, arrasado Parabéns, viu?